Daqui a pouco outras informações da região de Rio das Pedras e a guerra também envolvendo a Gardene Azul porque, olha só, na Baixada Fluminense, a Polícia Civil descobriu um areal clandestino numa área que também é dominada por milicianos. A reportagem é do Felipe Figueira, vamos acompanhar. O areal pertenceria à milícia, que de maneira clandestina promovia a extração mineral. Foi uma investigação contra paramilitares que levou os agentes da Delegacia de Seropédica na Baixada Fluminense até o local. Veio inicialmente a informação que a milícia estaria explorando os empresários de areais e obtendo vantagem em dinheiro e outras através desses areais. E aí, combatendo o braço financeiro da milícia, essa investigação iniciou. De acordo com a polícia, três homens foram presos em flagrante enquanto extraíam areia e descartavam materiais poluentes na lagoa. Inicialmente, uma suposta vítima passa a ser autor de crimes ambientais lá, que é tudo feito de forma muito arcaica, sem o menor cuidado com o meio ambiente, vazando óleo, jogando detritos, enfim, funciona de forma completamente desordenada. Um prejuízo ambiental irreparável e tem que ser combatido. Com os três presos, foi recuperada essa caminhonete roubada. O veículo, avaliado em 250 mil reais, foi furtado há dois anos em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Ele estava com a placa clonada. Durante a investigação, a polícia já identificou, na mesma região, mais de 50 outros areais semelhantes, a maioria irregulares e que operam há décadas. A suspeita é que sejam explorados, direta ou indiretamente, pela milícia. De certo, é a alta lucratividade alcançada pelos grupos criminosos. Informação inicial, numa estimativa, um estimado, entre 60 e 240 mil, no mínimo. E esse valor pode extrapolar. A gente tem que considerar que esse inquérito tem menos de um mês de trabalho, ou seja, de diligência, ele tem uma semana. Além da prática de crime ambiental, os três presos vão responder à justiça, o roubo e a associação criminosa.